O motorista de um carro provocou um acidente de trânsito e fugiu sem prestar socorro às vítimas, sendo mãe e filha que estavam em uma motoneta e ficaram feridas. O acidente aconteceu neste cruzamento aqui no bairro São Cristóvão, com a rua Jamari e Macapá. A condutora da motoneta trafegava pela Jamari em direção à avenida 25 de agosto. Quando acabou sendo surpreendida pelo condutor do carro, que seguia aqui pela Macapá, em direção ao centro da cidade. Para não bater no carro, a condutora da motoneta desviou e foi para a pista contrária atingindo um outro veículo que estava estacionado. Com a queda, mãe e filha sofreram ferimentos. O corpo de bombeiros prestou atendimento às vítimas.